Deixe de lado o caso e vem Não quero mais ser teu refém O que falta pra gente se amar de verdade Se o beijo já não tem sabor Teu corpo não tem mais calor Vem de volta pro nosso romance Me diz o que fazer Pra ter de novo teu querer Cada dia aumenta a saudade O tempo vai nos afastar Tem outro alguém no meu lugar E aí, o que faço pra gente voltar? Tá na cara que não me esqueceu Tá na cara que o seu grande amor sou eu Fala a verdade Fala a verdade Tá na cara que já se cansou Tá na cara que você se enganou Fala a verdade Fala a verdade Deixe de lado o caso e vem Não quero mais ser teu refém O que falta pra gente se amar de verdade Se o beijo já não tem sabor E o corpo não tem mais calor E o corpo não tem mais calor Vem de volta pro nosso romance Me diz o que fazer Pra ter de novo teu querer Cada dia aumenta a saudade Cada dia aumenta a saudade O tempo vai nos afastar Tem outro alguém no meu lugar E aí, o que faço pra gente voltar? Tá na cara que você se cansou Tá na cara que você se cansou Tá na cara que você se enganou Fala a verdade, fala a verdade Tá na cara que já se cansou Tá na cara que você se enganou Fala a verdade, fala a verdade Tá na cara que não me esqueceu Tá na cara que o seu grande amor sou eu Fala a verdade, fala a verdade Tá na cara que já se cansou Tá na cara que você se enganou Fala a verdade